Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo certinho? Estamos chegando por aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje falaremos sobre o Ford Big Red O caminhão que simplesmente desapareceu da face da terra e agora finalmente foi encontrado Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada assim como nós, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso trabalho Beleza? Vamos nessa então! Vamos ao vídeo de hoje! E se eu contasse pra vocês que na década de 60, a famosa Ford iniciou um projeto extremamente ambicioso e futurista Que tinha chances de ter modificado toda a estrutura dos caminhões que conhecemos hoje Mas após ser cancelado, simplesmente sumiu da face da terra Você acreditaria? Porque essa é exatamente a história que vamos contar pra você hoje O Big Red é um semi-caminhão que já em 1964 se propunha a ser um modelo extremamente avançado Com uma cabine moderna e confortável, incluindo até mesmo uma cozinha completa Com 3 metros de altura, 30 de comprimento e com a potência de quase 600 cavalos Porém, seu verdadeiro diferencial era seu projeto de ter um motor movido com turbinas a gás E um detalhe interessante é que o Big Red não foi o primeiro veículo a apresentar essa proposta Esse título pertence ao carro britânico Rover Jet One Que começou seu desenvolvimento em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial E a ideia, na verdade, era bem interessante Entre as vantagens planejadas estavam benefícios como O motor aceitar vários tipos de combustíveis Ser muito mais leve que um motor normal E mais fácil de ligar no frio O problema foi que mesmo após anos de estudos e tentativas O produto não completava suas promessas E também chegaram à conclusão de que o custo para se fazer o motor Era simplesmente muito caro E não seria possível colocá-lo a um preço lucrativo no mercado Portanto, o projeto acabou sendo cancelado e esquecido O que até então seria normal Projetos acontecem e são cancelados todos os dias O que não foi nada normal Foi o fato de um caminhão de 30 metros de comprimento Simplesmente desaparecer da face da terra Que foi exatamente o que aconteceu no início dos anos 80 E essa foi a história Até que, recentemente, os membros do site americano The Drive Conduziram uma investigação para saber o paradeiro do veículo Embora não se saiba quais ou quantos proprietários estiveram com o caminhão Após seu cancelamento Se sabe que foi a empresa Roman Mobi Fabricante de carros de corrida Que na época era patrocinada pela Ford Segundo a Roman Mobi Que não havia comentado publicamente sobre o ocorrido até agora O caminhão foi descartado pela Ford E após alguns anos de tentativas por parte da Roman Mobi De seguir com o projeto O caminhão foi novamente deixado de lado Comentando, inclusive, que o seu tão famoso motor Infelizmente, já não funcionava há décadas Por essas razões, a empresa, por anos, procurou um comprador Até que, em determinado momento Não divulgado pela empresa O encontrou E é exatamente com ele Que o caminhão se encontra nos dias de hoje O comprador conversou com os investigadores Porém, não permitiu a divulgação de seu nome A localização atual do veículo E nem mesmo fotos atuais do veículo A única coisa que confirma essa história É o fato da Roman Mobi Ter confirmado a identidade do comprador Que afirma que, mesmo sem o motor funcionando Ter mantido o caminhão conservado Inclusive, o pintando novamente Mas e você, o que achou dessa história? Gostaria que esse projeto tivesse ido mais à frente? Conta pra gente aí nos comentários Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Muito curioso, por sinal Espero que vocês tenham gostado E se você ficou até aqui Peço que deem o seu joinha E se inscrevam no nosso canal É isso aí galera Até o próximo vídeo